Olá, muito bom dia para você, eu sou Mariana Rocha e já estou ao vivo com você às seis em ponto nesta quinta-feira, 3 de outubro de 2019, dia chuvoso, hein? Hoje eu saí de casa com chuva, com trovoada, cheguei aqui um pouco molhada depois de um calorão que fez ontem, a gente vai mostrar aí a previsão do tempo aqui na capital e em todos os municípios, em vários municípios do interior do Amazonas para você sair de casa já prevenido, leva teu guarda-chuva na bolsa porque hoje com certeza é dia de chuva na capital e em alguns municípios do interior. Eu já começo esta edição de hoje com os nossos destaques, vamos ver? A violência volta a fazer vítimas na Zona Sul, dois homens são assassinados, entre eles o cantor de uma banda de pagode. Pelo menos sete tiros atingiram o Mar Nildo, a maioria na região do Tórax e também do Pescoço. Em seguida, os bandidos fugiram aqui pela Avenida Japurá e alvejaram uma segunda pessoa já na área do centro. Caso Monte Horebe, mulher é presa suspeita de participar do sequestro de uma criança de 11 anos e do padrasto dela na Zona Norte de Manaus. Convicção de que a Nayana tem envolvimento sim com o desaparecimento da Sádia, ela já tinha sido ouvida aqui nesta delegacia, estava sendo notificada para ser ouvida pela segunda vez. Um adolescente de 14 anos atropela e mata trabalhador em uma faixa de pedestres. Na Zona Centro-Oeste, aniversário quase termina em tragédia, em bar. Tiros teriam sido disparados por um policial militar que estava na festa. Ele simplesmente levantou e começou a atirar ao redor, atingindo três pessoas. Crise nas feiras. Permissionários têm fechado as portas por falta de infraestrutura e de clientes nesses locais. Muitos feirantes reclamam da falta de apoio, má estrutura e também da falta de clientes. Muitos já até desistiram. Como vocês podem ver, a maioria dos boxes estão fechados. E neste outubro, Rosa, o Lar das Marias, faz ação para arrecadar fundos em shopping da Zona Centro-Sul da capital. Muito bom dia novamente. Será que está chovendo nesse momento? Eu vou com imagens ao vivo agora lá da Avenida Darcy Vargas. Olha aí, trânsito bem tranquilo, ainda é cedinho. Nesse momento não chove aí nessa área da cidade, o tempo permanece nublado, mas já choveu bastante na madrugada. Muito temporal na madrugada, trovoadas aqui na capital. A gente vai mostrar daqui a pouco os detalhes aí do dia hoje. Se vai chover, se vai fazer sol, dá previsão do tempo, tanto aqui em Manaus, quanto em vários municípios do interior do estado, para você sair de casa bem prevenido, viu? Na Zona Sul de Manaus, a Zona Sul de Manaus registrou mais duas mortes violentas na noite desta quarta-feira. Infelizmente, em um dos casos, a vítima era um cantor de um grupo de pagode daqui da capital. Ele ainda chegou a ser socorrido, mas infelizmente não resistiu. O rastro de violência começou pela rua Japurá, na Praça 14 de Janeiro. Marnildo Figueiredo Fonseca Jr., o juninho, de 27 anos, foi assassinado por volta das 7 horas da noite desta quarta-feira. A vítima era a proprietária deste lanche. Os criminosos chegaram em um veículo não identificado e se aproximaram aqui do local. Em seguida, já dispararam diversas vezes contra o rapaz. Pelo menos sete tiros atingiram Marnildo, a maioria na região do tórax e também do pescoço. Em seguida, os bandidos fugiram aqui pela Avenida Japurá e alvejaram uma segunda pessoa, já na área do centro. O jovem, que também era conhecido por atuar em uma banda de pagode, foi socorrido e levado ao hospital 28 de agosto, onde não resistiu aos ferimentos. Familiares não quiseram comentar o caso com a imprensa, Mas chegaram a falar à polícia que o homem poderia estar sendo ameaçado por traficantes, já que não concordava com esse tipo de crime na região. Houve um homicídio agora por volta das 19 horas, onde a vítima foi socorrida até o hospital 28 de agosto, e infelizmente veio a óbito no local. A gente está levantando, inclusive, se há ligações aí, infrações aí de horas, se há ligações desses crimes aí, e se há alguma movimentação no sentido de haver aí alguma disputa de território. Ainda na Zona Sul, na rua Leonardo Malcher, um jovem de 19 anos, conhecido apenas como Vitinho, foi morto a tiros, próximo ao prosamim da Cachoeirinha. O homem estava na frente desta casa, que é a casa da namorada dele. Os criminosos chegaram aqui por esta rua em um carro preto, de modelo e placas não identificados. Eles se aproximaram da vítima e já efetuaram vários disparos. Na fuga, ali na frente, eles dispararam mais tiros, que era para a população dispersar, para que eles pudessem fugir. Informações preliminares constam que ele era o usuário de drogas, né? A gente está apurando aí se esse fato dele ser o usuário de drogas tem relação com o crime de homicídio. A polícia recolheu vários estojos de pistola no local. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar a motivação e a autoria de ambos casos. Que triste, né? Essas execuções, principalmente na Zona Sul da capital. Agora a gente vai mudar de assunto para saber a previsão do tempo nesta quinta-feira. Vamos ver. Em Manaus, olha só, tempo nublado, depois de muita chuva na madrugada, mínima 23, máxima 33. Em Manicoré, é chuva, mínima 24, máxima 36 graus. Em Lábria, mais chuva, mínima 23, máxima 33 graus. E em Humaitá, previsão de tempo nublado nesta quinta-feira, mínima 23, máxima 33 graus. A gente continua falando de chuva e um forte temporal atingiu o município de São Paulo de Olivença na tarde de ontem, interior do Amazonas, e causou muitos prejuízos. Os ventos destelharam casas, derrubaram a fachada da igreja de São Paulo Apóstolo, que fica localizada ali na área central da cidade, e ainda causaram a suspensão do fornecimento de energia elétrica no município. O secretário de obras de São Paulo de Olivença, Diego Mafra, informou que emergencialmente equipes trabalham na limpeza das ruas, as telhas foram retiradas das vias, e a defesa civil contabiliza os estragos para que a prefeitura possa auxiliar os moradores. Você viu aí imagens de como ficou a igreja lá do município, totalmente destruída por dentro, está aí a fachada, foi danificada por conta do forte temporal lá em São Paulo de Olivença. Olha só, gente, dentro, que triste, né? A estrutura da igreja foi totalmente danificada por dentro por conta desse forte temporal. Graças a Deus não houve feridos, mas os prejuízos foram muitos, e a defesa civil tem muito trabalho por lá hoje. Moradores de dois bairros de Manaus fizeram manifestação por falta de energia elétrica. No Nossa Senhora de Fátima, que fica lá na Zona Norte, os moradores há cinco dias sofrem sem nenhuma resposta da concessionária. No Zumbi, na Zona Leste de Manaus, também houve manifestação, né, por conta dessa falta de energia. Nos dois bairros, a população ateou fogo nas ruas, aí em objetos nas ruas, para chamar a atenção, né, cansado já de ficar sem energia elétrica. Imaginem, ontem fez um calorão aqui em Manaus, imagina a pessoa ficar sem energia elétrica, principalmente quem tem criança, quem tem pessoas idosas em casa, realmente é muito sofrimento. Mesmo no período de chuvas, a gente já passa aí nos rios da Amazônia pela época da vazante, e os cuidados com a navegação devem ser redobrados. É muito comum nós noticiarmos aqui acidentes, principalmente por conta de troncos de árvores, né, que ficam nos rios. Muitas vezes o comandante não vê aí essa embarcação e acaba cometendo acidentes. Nos igarapés de Manaus, o lixo também fica ainda mais exposto. Desde o início da vazante, em fins de junho, o Rio Negro baixou mais de 7 metros. A régua hidrográfica do Porto de Manaus está cada dia mais exposta, e a tendência é continuar caindo até meados de janeiro. Se observarmos os anos anteriores, o mês de setembro é o mês que mais o rio baixa, né. Nós chegamos até o mês de setembro aí com mais de 6 metros durante o mês de setembro. A diminuição do calado do rio afeta diretamente a navegação. Na região de Manaus, a tracação de embarcações se torna limitada e bem mais difícil. A movimentação de pessoas e de mercadorias fica mais cara e influencia no bolso do consumidor, seja no valor das passagens, seja no preço do produto em supermercados da cidade. Toda essa demora ou essa redução de carga afeta no preço do produto ou no tempo de viagem realmente que você dificulta o suprimento da cidade com isso. A redução dos níveis dos rios ainda não afetou completamente o Rio Negro, próximo a Manaus. Mas, segundo os especialistas, nos próximos dias haverá uma diminuição considerável do calado do rio. Isso pode encarecer e dificultar a entrada e a saída de produtos. A hidrovia do Rio Madeira é a principal via de escoamento da produção da Zona Franca e também de importação de insumos e de produtos alimentícios. Atualmente, o nível do rio é baixo e dificulta a navegação. A risco é uma coisa que todo ano acontece, o verão vem e aí o rio desce, a navegação fica mais difícil. E como nós somos uma região predominantemente atendida pelos nossos rios, a gente sofre com isso. Em Manaus, a vazante traz um outro problema. E garapés de toda a cidade secam a ponto de revelar o lixo lançado durante todo o ano pela população. A Secretaria de Limpeza Pública chega a coletar cerca de 30 toneladas de lixo todos os meses dos canais da cidade. Tarefa que custa aos cofres da prefeitura cerca de um milhão de reais por mês. Se não jogasse lixo, seria bem melhor, né? Esse dinheiro podia ir para áreas como saúde e educação, que são bem mais prioritárias. A gente fala da crise nas feiras agora. Os feirantes, infelizmente, têm encontrado dificuldades para manterem as vendas em diversas feiras aqui da nossa cidade. Muitos desses permissionários já fecharam as portas por causa da falta de clientes. É o que leva aí por conta da má estrutura nessas feiras da cidade. Vamos ver. Corredores pouco movimentados, muitos até mesmo vazios e abandonados. O descaso não passa despercebido por quem trabalha ou frequenta as feiras da cidade. Antigamente a gente tinha todos esses boxes de várias coisas aqui. Hoje a gente tem essa dificuldade em ver com relação à qualidade que hoje ela está ficando. Nossa situação está precária. Não estamos só porque as baratas estão com nós. Nós não temos apoio de ninguém. Nós moramos praticamente do lado da Câmara. Eles nem vêm nos olhar para saber o que nós precisamos. E está assim. Um precário a nossa feira. Não é difícil encontrar boxes fechados na feira municipal do bairro Santo Antônio, na Zona Sul. Os próprios permissionários pagam pelos serviços de vigilância e limpeza. Nós estamos na feira do Coroado e por aqui não é diferente. Muitos feirantes reclamam da falta de apoio, má estrutura e também da falta de clientes. Muitos já até desistiram. Como vocês podem ver, a maioria dos boxes estão fechados. E o que esses feirantes mais temem é que tudo isso aqui fique somente na história. Em 2011, quando eu passei por aqui, essa feira aqui, uma feira bombou. Ela bombava mesmo que não tinha nem espaço para você andar. Hoje, só tristeza, né? Mas eu tenho fé que um dia essa feira vai voltar o que era antigamente. Os vendedores de hortifruti se mudaram para locais mais movimentados. No lugar de frutas, legumes e verduras, o que encontramos são as lojas de roupas, restaurantes e até mesmo pequenos bares. Na semana passada, sete pessoas foram presas na feira da Betânia, porque estavam promovendo jogos de azar. Todos os envolvidos eram migrantes. Não é que aquela pessoa invadiu aquele box que era para vender verdura e está vendendo bebida. É porque ele teve até a secretaria e a secretaria o autorizou, através do secretário, a comercializar bebidas alcoólicas ali dentro. Para ter um ambiente confortável, limpo e seguro, os feirantes pagam uma taxa. Como, por exemplo, na Feira da Banana, eles instalaram câmeras de segurança em vários pontos. Realizam as limpezas nos corredores três vezes ao dia. E essa semana, eles começaram a forrar o teto. Um gasto de cerca de 130 mil reais para os permissionários. Em nota, a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal, informou que os pequenos reparos e segurança devem ser realizados por meio da taxa que os feirantes pagam, e não com recursos públicos. Qual é a Manaus que você quer para o futuro, hein? Uma Manaus onde tenha emprego, saúde, educação. Esse mês, Manaus completa 350 anos de vida. E nós fomos às ruas saber o que as pessoas querem da Manaus para o futuro. Muita gente enviando vídeos aqui para o 6 Horas Notícias. Vamos ver? A Manaus, o meu futuro, é onde o governo irá parar de dar desculpas e irá solucionar o caos que está a saúde, agindo assim com respeito e seriedade à população. Faça que nem a nossa telespectadora, faz um vídeo selfie assim, ó, com o celularzinho, em modo horizontal. Você faz um vídeo selfie dizendo a Manaus que eu quero para o futuro, uma Manaus com mais emprego, com mais saúde, com mais educação, com mais oportunidades. Manda para o nosso WhatsApp que está aí na tua tela, é o 993276649, 993276649, que também é o mesmo WhatsApp que eu já peço as fotos dos meus telespectadores. Todo dia a gente recebe aqui uma enxurrada de fotos. Pessoal que está ligadinho com a gente nos bairros de Manaus, também nos municípios do interior do Amazonas, manda para mim a tua foto que eu vou mostrar hoje aqui no 6 Horas Notícias. Eu quero te conhecer, saber o que você está tomando aí no café da manhã nessa quinta-feira, tá bom? Manda para mim que já no próximo bloco eu vou mostrar para você, eu vou mostrar aí quem são os telespectadores que estão ligadinhos, que vão sair de casa muito bem informados hoje. Agora são 6 horas e 16 minutos, não sai daí que a gente volta em instantes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho